Fala galera, eu tô aqui na Pit Stop Automec, tá? Pit Stop Automec, meus patrocinadores, a melhor oficina da região, tá eu aqui. Mas eu vou fazer brincadeira com eles, tá? Vou fazer uma brincadeira com eles, igual eu tô fazendo do Terra Nova pra cá. Quem adivinhar que personagem eu tô caracterizado vai ganhar vintão, vintão. Vinte reais, vinte reais. Vocês não vão perder se não adivinhar. Só não vão ganhar, perder ninguém vai. Perder ninguém vai, vocês podem ficar tranquilos. Vai lá, vintão, vintão, pra quem adivinhar. Que personagem, lipo pra Terra Nova, tá caracterizado. Que personagem, enquanto isso, olha os patrocínios, olha os patrocínios. Olha os patrocínios. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vamos lá. Vamos gastar cérebro. Vocês só sabem consertar carro mesmo. De carro eles entendem tudo. De personagem, também a molecada começou a trabalhar cedo. Começaram a trabalhar cedo. Vou falar, hein, vou falar. Posso falar? Pode falar. Vou falar. É o gato de bota. Ah, moleque. Ah, moleque. Porra, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Não tiveram infância, trabalharam cedo demais. Não viram desenho, não viram desenho. Fala, galera, lipo pra Terra Nova aí. Olha os patrocínios, olha os patrocínios. Vintão, quem adivinhar de que que eu tô vestido? Vintão. Vintão, vintão, vamo, vamo. Doido pra liberar dinheiro. Caraca, adoro dar dinheiro, maluco. Puta que pariu. Pode liberar o quê? De que que eu tô vestido? Vintão, vintão, vintão. De que que você tá vestido? De que que eu tô vestido, patrão? Pode chutar, porra. Chutei, chutei, chutei. Você tá vestido de fralda. De fralda, você, patrão. Não, não sabe? Caraca, vai, moleca. Tô doido pra dar dinheiro. Não, vou embora, hein, vou embora, hein. Ninguém adivinha, só teve um que adivinhou. Patrocínio do Tio Tom. Não, patrocínio tem vaga. Olha o patrocínio, olha o patrocínio, olha o patrocínio. Aê, aê, ninguém adivinhou. Vocês não perderam dinheiro, não. Vocês deixaram de ganhar, valeu? Posso falar? Pode. Pode. Gato de bota, ah, 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 moleque, que bom. Pô, lembrou de chureque, era pra ter chutado. Podia falar assim, chureque de bota, porra, ganhava. Valeu, valeu. É só vitória, patrocínio. É ali pra terra nova, valeu, patrão. Alguém adivinhou? Alguém adivinhou? Alguém adivinhou? Vinte reais, pra quem adivinhar de que que eu tô vestido? Vinte reais. Vinte reais, vinte reais. De que que eu tô vestido? Vinte reais, eu tô dando vinte, vinte. Estão pensando? Estão pensando? Ó, vinte reais, ó, percebe? Vintão, vintão. Ninguém, ninguém. Vinte reais. Como é que é? Não, não, chutou, pelo menos chutou. Vinte reais, quem adivinhar de que que eu tô vestido? Vinte reais. Vai ganhar agora, vinte reais. De emprego? Tô de emprego. Tô de emprego, beleza, chutou. Isso aí, o negócio é arriscar. Vintão, adivinhou? Adivinhou? Quem adivinhou aí? Quem adivinhou? Quem adivinhou? Não adivinhou? Ah, ninguém adivinhou. Posso falar? O gato de bota, meninas. Ah, é muito maneiro, cara. Pois, e agora eu vou pegar o caveirão, caveirão. Mais uma, vamos ver se vai ganhar. Vintão, vintão, quem? Vintão, quem adivinhar que personagem? Que personagem? Que personagem eu tô vestido? Vintão, vintão aí, pra ganhar. Que personagem eu tô vestido? Vintão, vintão. Cowboy. Cowboy, você. Fala meu patrão ali pra Terra Nova. Vai. Cowboy, você é cowboy. Que personagem? Vinte reais, vinte reais. Vai. Que que eu tô vestido? Pedreiro. Pedreiro, você. Vai, vai, vai que eu tenho pressa. Vai. Quer participar? Vou falar, hein. Vai participar? É limpa a Terra Nova, patrão. Aí, limpa, meu amigo. Aí, o cara vendendo jujuba aí. Chureque aí. É chureque, pô. Vou falar, hein. O gato de bota. O gato de bota. Desculpa aí, valeu. Foi mal. E aí, tudo bom, cara? Beleza, pô. Na paz, pô. Tô vendendo o negócio, eu vou vender mais. Adivinha o personagem. Eu vou dar vinte reais agora. Adivinha. Vai, vai. Vinte, vinte. De que que eu tô vestido? Vai. Meu personagem. Chaves. Vai, vai. Vai, moleque. Eu tenho pressa. Vinte. Eu tô doido pra dar o dinheiro. Vai, patrão. Fala, fala. Vintão, vintão. Vai, meu amor. Arrisca, arrisca. Vintão, se adivinhar. Pode falar. Pedreiro. Pedreiro, Chaves. Meu Deus. Vai, vai arriscar? Não vai arriscar, não? Beleza, vou falar, hein. O gato de bota. O gato de bota, patroa. Meu Deus. É vintão, 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 vintão. Vem, vem. Vintão. Valeu, patrão. Vinte reais. Pra quem adivinhar que personagem eu tô. Vinte reais. Vinte reais. Vai, meninas. Que eu tenho pressa. Vinte reais. Vinte reais. Que personagem você dá? Que personagem eu tô. Vinte reais. Vinte reais. Vim pra terra nova. Vim pra terra nova. E você, patroa? Qual personagem? Ah, eu entendi. Vim pra terra nova. Vim pra terra nova. Vim pra terra nova. O gato de bota. Ah, interessante. Quer ganhar vintão? Ah, já fala. Vim pra terra nova. Vim pra terra nova. Vim pra terra nova. O senhor. Qual é o personagem, senhor? Vim pra terra nova. Fala, fala. Vai que eu tenho pressa. Vim pra terra nova. Vim pra terra nova. Mentira. É o gato de bota. Fala, galera. Agora eu tô na parada dos bichos. Vintão, vintão. Pra adivinhar. Que personagem eu tô. Vintão, vintão. Tu não vai perder, não. Tu vai deixar de ganhar. Vintão. Vai, vai. Parada dos bichos, ó. A melhor casa de bichos da região de Nova Friburgo. Parada dos bichos. Vintão, vintão, vintão. Que personagem eu tô? Que personagem? Não sei. Então eu vou falar, hein. Tu não perdeu. Tu deixou de ganhar. O gato de bota. É ali pra terra nova, patrão. Valeu, valeu, valeu. Sua vitória. Vint. Vamos ver se ele vai adivinhar. Se tu adivinhar, tu ganha vintão, vintão. Qual é o personagem que eu tô? Qual é o personagem? Aê, ela é ali pra terra. Aê, quer ganhar vinte? Quer ganhar vinte? Fala. Qual é o meu personagem? Não, não adianta. Tá ligado. Valeu, beleza. Vem cá. Quer ganhar vinte? Que personagem eu tô? Que personagem eu tô? Que personagem? Vai, vai, vai. Vai que eu tenho pressa. Vai que eu tenho pressa. Sei lá. Sei lá. E você? Vai, vai. Pedreiro. Pedreiro, pedreiro. E você? Que personagem eu tô? Pedreiro. Pedreiro, pedreiro. O gato de bota. Perderam, 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 perderam. Vintão, vintão. Quer ganhar vinte reais? Quem quer ganhar vinte? Quem quer ganhar vinte reais? Quer ganhar vinte, patrão? Que personagem eu estou vestido Vai ganhar vinte Que personagem eu estou vestido Chaves Chaves E a senhora, que personagem Vai ganhar vinte, vai ganhar vinte Quer ganhar vinte? Chega aí, chega aí Vinte reais, vinte reais, vinte reais Se adivinhar, quem que eu estou vestido Vinte reais Vai, 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 vai Não sabe, não sabe Quer ganhar vinte? Chega aí, vem cá, vem cá Posso falar? O gato de bota, patroa Ah, meu Quer ganhar vinte? Quem quer ganhar vinte reais aí? Quer ganhar vinte? Quer não? Beleza Olha galera, eu estou aqui no meu amigo aqui Barbeiro Colabora muito com o dinheiro Para ajudar os outros, tá? Vintão Para quem adivinhar que personagem eu estou Fala Fala, olha Repara o cara Repara o que? Vintão, vintão Não faz ideia, não faz ideia Não Você não vai perder vinte Você vai deixar de ganhar vinte Falou? Quer participar, patrão? Quer não? Quer, patrão? Não? Beleza Adivinhou, não? Tu não vai perder Tu vai deixar de ganhar Vintão Personagem Que personagem? Vou embora, hein? Pato Donald Pato Donald Que menino fértil Olha a mente dele Que garoto Pato Donald Vou embora, vou falar, hein? O gato de bota Vintão, vintão Para quem adivinhar Vintão, vintão Vambora Fala, galera É limpa, terra nova Agora eu estou aqui no da horta Olha a qualidade dos produtos Vou ver se ele vai ganhar vintão Vintão, vintão Da horta Se tu adivinhar que personagem eu estou Tu ganha vinte reais Vinte reais Fala comigo Qual é o personagem que eu estou? Não sabe Mais um que não sabe Mais um que Ele não vai perder vinte Ele vai deixar de ganhar vinte, tá? Vai Quer pensar? Não? Posso falar? Não vai ganhar vinte, hein? Olha o personagem, ó O gato de bota Valeu, vai Patrão Papalhégua não sabe Vai perder não Vai deixar de ganhar vinte Não adivinhou? Não Não? Reparou bem? Fala comigo O que é isso? Gato de bota? Onde que ele viu isso, pô? Gato de bota O gato de bota? Mas Meu Deus Como é a pá? Bonito eu sou mesmo Modéstia à parte Mas Ele se lipa É foda Ele adivinhou, pô Vai dar esse dinheiro Para outra pessoa? Aí, vai lá Sortei de novo lá Agora ele que está dando Dinheiro para a sorte Caraca, ele adivinhou, pô Fiz com um montão de gente Ninguém adivinhou Porra, valeu, valeu, valeu Aí, ele está devolvendo dinheiro O gato de bota Verdade? Aí, olha os patrocínios Olha os patrocínios Aí, valeu meu patrão Caraca, tu é um cara Louco Porra, valeu Fica com Deus Ó, vou postar, hein É ali para a terra nova E o novo integrante Mini, mini Aí, vintão Para quem descobrir Que personagem eu estou Vintão Vintão Qual o personagem Que o Lipaterra Nova vai estar Churek Churek Beleza Palpite vale Vai, Gilson Vintão Que personagem eu estou Vintão, hein Vintão, hein Oi Vintão Fala, meu patrão Aí, ó Dinheiro, dinheiro Lipaterra Nova Mais um palpite Vai, vai, vai Vai Vintão, vintão Qual o personagem Qual o personagem Ô, meu patrão O que é que eu estou Vintão Como Tartais Tartais Vamos embora, hein Posso falar Vintão Vintão Super-homem, o homem de ferro Ui O homem de ferro Ganhou, vintão Ganhou, ganhou Ganhou, vintão O gato de bota Tirou onda Ganhou, vintão Ganhou, vintão Ganhou Tu ia, tu ia, patrão Tu ia, tu ia O gato de bota É ali pra terra nova Patrão Olha os patrocínios Olha os patrocínios Olha os patrocínios Qual é, Gilson? Só vitória Gilson despachante Aê, o Gilson despachante São propagandas É Gilson despachante Golzinho 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 É o melhor despachante Tá aí, miniminho Ó, novo integrante Bate aí Aê, vamos caixar ouro junto Ou não vamos Vamos Valeu, galera É ali pra terra nova Valeu, valeu, galera Um abraço aí, pô Caralho